Olha, nós vamos agora direto à nossa redação com Lurielson Alves, trazer as últimas informações e também falando da Covid-19, as atualizações aqui da nossa região. Lurielson, boa noite e seja bem-vindo ao Jornal da CTV. Boa noite, Robson. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Jornal da CTV. E olha, Robson, aqui já de início a gente traz uma atualização dos dados da Covid no nosso estado, aqui no estado da Paraíba. A Paraíba, na data de hoje, foram duas mortes decorrentes da Covid-19 e 22 novos casos da Covid-19. Em relação a ocupações dos números de leitos de UTI direcionados à Covid-19, o estado conta com uma faixa de 24% da sua ocupação total de leitos destinados à Covid-19. A Grande João Pessoa conta com 27% da sua ocupação total, Campina Grande, 22% e o Sertão Paraibano, 35% da sua ocupação total. E olha, a nível estadual, esses dados, né, que vem melhorando a ideia, após essa pandemia, vem mostrando aí, amenizar esses números de vítimas, né, o Brasil registra 185 mortes por Covid-19. E este é o segundo menor número diário do ano de 2021, né, o Brasil registrou mais de 185 mortes e 7.359 novos casos da Covid-19 na jornada de 24 horas. Segundo dados publicados nesta terça-feira pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a Conan, é o segundo menor número diário de óbito aí deste ano de 2021, atrás de 182 mortes pela doença registradas em 24 horas divulgadas no último domingo, dia 10, no dia 6 de setembro. Já a média móvel de óbito foi com 367 apresentações de uma redução em comparação com a última terça-feira, dia 5, que registrou 483 vítimas na média de 7 dias. Então, a gente vê que essas taxas aí, esses números, vem se tornando mais favorável aí, com o passar do tempo, aí vamos mudar os imunizantes que estão sendo aplicados como um fundamental para isso, não é, Robson? E olha só, já que os números que morrem, vem reduzindo, a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil também aminou desde abril de 2020, e esse quadro não se encontra em números tão baixos, né, como a gente já vê aí. Cada dia que se passa, mas melhorando ainda mais essa questão da Covid-19, e hoje, né, essa taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil aminou desde abril de 2020. Segundo o monitoramento Imperial Colégio de Londres, de acordo com os dados utilizados pelas universidades, na última segunda-feira o índice está em 0,60, ou seja, cada 100 pessoas expectadas transmite o coronavírus para 60 pessoas. A margem de erro varia entre 0,79 e 0,24. Então, notícias animadoras depois de uma crise, que vivemos aí, uma crise sanitária, onde vimos muitos votos, muitos casos da doença, que chegamos aí a ter dias que realmente era difícil noticiar. E agora a gente já consegue noticiar esses números aí mais controlados. Ainda bem, ocorrendo muitos casos, mas com o passar do tempo a gente está vendo que é possível controlar. E olha só, ao menos cinco estados brasileiros já adotaram o chamado passaporte da vacinação, né, que é uma medida aí que determina que ao entrar em locais ou realizar atividades, é necessário apresentar o comprovante de vacinação aí contra a Covid-19, que pode ser físico ou até mesmo o digital. Os estados aí do Rio Grande do Sul, Amazonas, Pará, Pernambuco e Espírito Santo são os estados que exigem já de fato o passaporte da vacina. Já aí o estado de Santa Catarina adotou um tipo de passaporte quase apenas para eventos, mas que pode ser substituído aí pelo teste do RT-PCR, realizado nas últimas 72 horas. Bahia, Paraíba, Maranhão e Rio Grande do Norte ainda não se posicionaram sobre esta medida. Em São Paulo, o governo deu autonomia para cada município decidirem aí sobre o tema. No entanto, desde 29 de agosto é obrigatório apresentar o comprovante da vacinação para eventos com mais aí de 500 pessoas. Esse comprovante da vacinação aí que vem surgindo aí e o que parece aí nos próximos dias seja o principal passaporte para poder aí fazer várias atividades. Lembrando que ainda na semana passada o próprio governador da Paraíba disse que estuda medidas aí para inserir o passaporte da vacinação no estado da Paraíba, onde ele situa aí a comissão da defesa de que não se vacinou, de participar de provas de concurso ou de concorrer a algum cargo público. Esse passaporte da vacinação aí se torna, a cada dia que se passa, mais obrigatório aí na vida das pessoas. E a importância também de tomar a dose do imunizante, não só para se proteger, mas também para proteger quem está ao seu redor. E ainda falando de saúde, o Hospital de Clínicas inicia aí o projeto Opera Paraíba, com cirurgias destinadas ao público infantil, ao público, aí das crianças, as crianças aí vão ganhar essa prioridade nas primeiras cirurgias realizadas no centro cirúrgico aí no Hospital de Clínicas em Campina Grande, o centro foi inaugurado aí na última sexta-feira, dia 8, pelo atual governador da Paraíba, o João Azevedo. Os procedimentos aí pediátricos são parte do programa Opera Paraíba, que tem como meta zerar a fila de espera por cirurgias deletivas do estado. Nessa fila, além de adultos, há também crianças e adolescentes. No mutirão, ocorre toda a semana da criança, com previsão de realizar cerca de 250 procedimentos aí durante toda a semana. E olha só, amanhã, aqui no município de Estumé, vai ocorrer aí o lançamento oficial, né, a inauguração em festa oficial, a entrega do pódio de ensino à distância EAD, nessa próxima quarta-feira, por volta das nove horas, na Escola Maria Leite Rafael, né, o Instituto Federal da Paraíba, Campos Cabendeiro, né, o que vai aí, por exemplo, em Cabendeiro. E o evento acontecerá aí com a presença aí do prefeito da cidade, o Edem Guarte, do vice-manezinho Lourenço, dos secretários de governo da Proveitoria do Ensino, né, que é a substituta do IEF, a Mari Roberta e Meire Marinho, e da diretora-geral do Campos de Cabendeiro, a Quintiana de Sousa, da gerente regional da SEBRAE, para a IEF, Madalena Arruda, além de diretores, alunos e auxiliares, né, que vem aí, que esse fórum vem trazer aí, esse fórum vai ter, vem trazer o curso aí de guia de turismo, né, a tipo técnica, o curso reconhecido aí pelo Ministério da Educação, e pelo Ministério do Turismo, que ofertou 50 vagas para esse semestre, também é de 2020.2. E os principais objetivos aí é planejar e organizar a execução de roteiros e minerários turísticos, conduzir e orientar nas realizações de viagens, e prestar informações turísticas no contexto local, regional e nacional, intermediar a diversos serviços turísticos, e prestar assistências a visitantes durante a realização dos roteiros e minerários turísticos, né, as aulas do curso técnico de viagens turísticas à distância, iniciam este mês, e o fórum que está instalado aí na escola Maria Leite Rafael, no bairro do Aldo Aleve. Então, vai ter essa inauguração oficial amanhã, e na escola Maria Leite Rafael. Muito bem, Lourielson. Boas notícias traz aí para a gente direto da nossa redação. Mais alguma informação? Se não, boa noite, e agradecido aí pela participação. Por hoje é só, Robson, eu que agradeço pela participação, desejar a você e a todos que nos acompanham uma excelente noite, e até amanhã. Se Deus se enxerga. Até amanhã, então, parceiro. Belas Flores Floricultura Vale mais que mil palavras.